As pessoas ainda se digladiam procurando provas da existência ou inexistência de Deus. Eu acredito que você pode ter uma evidência da existência de Deus, mas não uma prova lógica. A prova lógica, tal como desenvolvida por São Tomás de Aquino e outro, apenas demonstra que é mais razoável você crer em um Deus do que não crer. Mas ele não te dá uma certeza lógica absoluta, porque a própria expressão certeza lógica absoluta é contraditória de algum modo. Porque a lógica só investiga a dimensão do possível, nunca a dimensão do fato. Nenhum argumento lógico no mundo pode provar que algo aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. A lógica só pode provar que uma coisa é coerente com uma determinada premissa, ou incoerente com essa premissa. Ou seja, que ela é possível ou impossível. Que ela contém uma contradição interna, que a torna impossível, ou que ela não contém contradição, portanto que ela é possível. Ou até que ela é razoável. Esse é o máximo que se pode chegar. E, ele diz, bom, é possível. Esta é uma pergunta. Outra pergunta é, é possível conhecer Deus? Sim, porque o mundo está repleto de depoimentos de pessoas que o conheceram. Então, isso é possível conhecer Deus sem você ter a certeza absoluta, imediata, da sua existência e da sua presença. Porém, aí nós temos uma coisa mais extraordinária do mundo. Aquilo que você conhece com certeza total, vamos dizer, pela percepção imediata de uma presença, não é comunicável a outra pessoa. Isso é uma fatalidade da constituição humana. É o exemplo que eu dou, por exemplo, se você é a única testemunha de um crime, você viu ninguém matando outro na esquina. Você sabe quem é a vítima, você sabe quem é o assassino, você sabe como foi, você sabe tudo. Você pode provar isso? Não pode. Ao contrário, o seu testemunho é que será usado como elemento, não como prova, como elemento de prova. Elemento de prova significa o seguinte, que você vai provar absolutamente com aquele... Não, você vai tornar essa tese mais provável. A culpa do sujeito será mais provável do que a sua inocência. Isso é o máximo que você pode chegar. Se não fosse assim, não existiria o erro judiciário, que é uma coisa muito comum, onde as pessoas chegam a uma coisa que lhes pareceu uma prova e no dia seguinte você vê que não foi prova coisíssima nenhuma. E quem quer que tenha investigado qualquer fato, as pessoas gostam muito de estudar, de rever ideias, etc, etc. Eu digo, experimento um dia você investigar um fato. Um fato pode ser um fato banal. Para ver se você o entende mesmo. Eu digo, você chega... No máximo, você chega em uma altíssima probabilidade, em uma razoabilidade. A certeza absoluta é quase impossível. Existe certeza absoluta do ponto de vista puramente lógico formal, que diz respeito apenas à possibilidade. Por exemplo, pode existir um quadrado com menos de quatro lados? Não pode, porque isso contradiz a própria definição de quadrado. Então, isso é impossível. Mas que quadrado é este? É apenas um quadrado possível. É um quadrado universal. É uma ideia universal de quadrado. Muito bem. Quando as pessoas colocam o problema da existência e inexistência de Deus, você colocar esse problema no plano dos argumentos é você fazer buraco na água. Por quê? Porque Deus não é um universal abstrato. Deus é uma pessoa. E você não pode chegar a uma prova universal, abstrata, da existência de uma pessoa. Uma pessoa só se conhece por experiência. Você mesmo, por exemplo, você pode provar só por argumentos a existência da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua namorada, ou a sua mesma. Você não pode. Só tem um jeito. Você tem que se mostrar e dizer, olha, eu existo, eu estou aqui. Se bem que a minha conta no Google foi suspensa porque dizem que ele estava me fazendo passar pelo Olavo de Carvalho. E até hoje eu não consegui provar que eu sou eu mesmo. Então, você vê, se Deus é uma pessoa, quer dizer, é uma individualidade de alcance universal, mas ainda assim uma individualidade de uma pessoa, uma pessoa que diz, usa a palavra eu, usa o pronome eu. Na verdade, ele é o único que usa esse termo eu com pleno direito. Porque em Deus tudo é personalizado, não há nada nele que não seja ele. Agora, em nós, cada um de nós, existe uma série de elementos que não são nós. A nossa hereditariedade, a gente desconhece, não sabe que elementos estão lá, tem cobras e lagartos lá dentro, você não sabe. As influências de fora que foram se impregnando e que você não lembra mais de onde vieram, tudo isso não é você. Tanto que eu, na verdade, não acredito na existência do inconsciente pessoal. Eu digo, se é o inconsciente, não é pessoal. Eles são elementos estranhos que estão impregnados e que me afetam de alguma maneira, mas que eu não posso dizer que sou eu. Então, agora, isso quer dizer que nós somos eu, assim, por delegação, por empréstimo, nós somos eu em potência. Ou seja, ao longo do tempo, nós vamos nos personalizando, nós vamos pegando os elementos estranhos que estão em nós e nós vamos trabalhando e personalizando. Uns nós cortamos, outros nós transformamos, outros nós simplesmente desprezamos porque não tem importância. E no fim, você vai personalizando o seu eu. E aí, quando você está lá pelos 70, 80 anos, você começa a saber mais ou menos quem é o tal do eu. Se chegar a isso. Mas, quando Deus diz, eu sou aquele que eu sou. Ele está querendo dizer o seguinte, que nele tudo é eu. Não há um elemento estranho. Não há um elemento externo. Está certo? E o próprio apóstolo São Paulo, ele diz, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, não há nada que não esteja em Deus, de algum modo. Isso não quer dizer o panteísmo de que Deus é o universo. Não. Deus é esse, o universo, mas quantos universos ele queira criar? Ele mesmo já disse que vai criar outro, não disse? Então, quer dizer, Deus não pode ser esse o universo. Ele transcende o universo. Então, mas ao mesmo tempo, tudo o que é, vamos dizer, neste mundo que nós dizemos que não é Deus, nós queremos dizer que não é Deus inteiro. Mas aquilo está em Deus. Não há outro lugar onde possa estar. Por isso que diz o apóstolo que nele nós vivemos. Nós vivemos, o planeta Terra existe e os galáxias inteiras existem em Deus, como possibilidades internas do próprio Deus. Internas que não se confundem com ele, mas que também não estão fora dele. Nada pode existir fora de Deus. Então, isso quer dizer que Deus é o único que usa a palavra eu com total propriedade. Tudo é personalizado. Existe, alguém usa uma imagem muito bonita, ele diz, em Deus o corpo inteiro é um rosto. Ora, nós reconhecemos as pessoas pelo rosto. Se você vê o sujeito pela ponta do dedo, você não vai saber que é ele. Se vê pelas costas, mais ou menos. Isso quer dizer que no nosso corpo, somente algumas partes estão personalizadas, especialmente o rosto, especialmente os olhos. Você vê, até outro dia eu estava assistindo um filme em que o sujeito fez uma operação plástica e, para mudar de identidade, incluindo mudou a cor dos olhos. Mas mudou a cor, mas não mudou a expressão. Então, quer dizer, o olho é a parte mais expressiva da pessoa. Você pode, por exemplo, mudar o nariz. Enquanto a gente fez a operação do nariz, você ainda reconhece a pessoa. Mas, o olho tem uma expressão pessoal e isso aí você sempre reconhece. Mas, e o resto? E a testa? E a orelha? E o braço? A mão é mais personalizada, mas o pé já não é. O pé você mete dentro do sapato. O coitado não pode nem se mexer lá dentro. Além disso, você vai andando e estraga o seu pé ao longo do tempo. O pé fica todo torto, cheio de calosidade, etc. Você não pode dizer que isso é pessoal. Não foi você que escolheu que o seu pé ficasse assim. Foram as condições ambientes. Então, isso quer dizer que no nosso corpo, só uma parte muito pequena é personalizada. As outras não. São elementos impessoais que nós carregamos. Mas, em Deus, não existe isto. Não existe essa estranheza. Não existe essa alteridade dentro de Deus. E, por isso mesmo, ele se define como eu. Nós, você vê, levamos algum tempo para perceber eu sou eu. Para você captar um pouco da sua identidade, leva algum tempo. E você pode perdê-la. Qualquer doença mental faz você perder. Quando você perde a memória, você perde a sua identidade também. Tudo isso em nós é incerto. A paz que em Deus aquilo é certo e permanente e imutável. Então, quando se fala, vamos dizer, de debate da existência ou inexistência de Deus, a gente acompanha, por exemplo, muitos desses debates do William Lane Craig. São argumentos absolutamente brilhantes. Está certo? E, em geral, ele humilha os adversários. Mas, humilhar o adversário é uma coisa e provar a sua tese é outra. A existência de Deus não pode ser provada por argumentos no nível da certeza absoluta. Pode no nível da razoabilidade. Você pode até chegar àquele ponto de falar, se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco. Você pode chegar até nisto. Mas, isto não é uma certeza lógica absoluta. Por que você não pode conhecer isso? Porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que, inclusive, se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. E, por isto, você verá, vamos dizer, que os argumentos pró e contra a existência de Deus são mais ou menos os mesmos há muito tempo. Está certo? Isso se torna um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, mas não muda. Ao passo que o número de experiências de Deus que houve no mundo é ilimitado. Dessas vidas de todos os santos, santos ministros, São João da Cruz, Padre Pedro de Pritertina, São Francisco, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos, que conheceram Deus por presença, pela ação direta de Deus, a ação direta e personalizada, com que Deus se dirige e fala com uma pessoa, ou introduz modificações na vida daquela pessoa. Você vê como são modificações intencionais. Então, quando você vê essa ação intencional de Deus, você está vendo a presença dele. É a ação como você vê, exatamente como você vê a ação de um ser humano. O que caracteriza a ação de um ser humano sobre você? A intencionalidade da ação. Por exemplo, esbarrar em você, um carro pode esbarrar, uma motoca pode esbarrar, um urso pode esbarrar, qualquer coisa pode esbarrar, está certo? Mas, empurrar você propositadamente para que você caia, só um ser humano pode fazer. Nem uma fera que te ataque faz isso. Ela simplesmente bate em você. Por exemplo, jogou o sujeito embaixo do ônibus, isso só um ser humano pode fazer. Então, porque há uma intencionalidade, no caso maligna, mas se fosse uma intencionalidade boa, também. Então, a intencionalidade significa que, por trás daquela ação, existe uma consciência que é dona de si, que é senhora de seus atos e que, livremente, sem a sua influência, decide fazer isto ou aquilo. Não é isso? Com a consciência dos efeitos que pretende desencadear. Então, a ação divina, a mesma coisa. Quer dizer, não são modificações acidentais que possam ser explicadas por fatores impessoais externos. É isso que eu expliquei também na aula, o que é um milagre. Onde você vê um milagre, não é uma coisa estranha que aconteceu. É uma sequência de ações e de acontecimentos que marcam claramente uma intencionalidade. E, por isso, fazem sentido. E, por isso, se estabelece ali um diálogo, um encontro. Então, este tipo de conhecimento de Deus é abundante. Não confundam isto com a ideia, esta, sim, herética, de que só conhecemos Deus por uma experiência interior. Por uma vivência interior ou por um sentimento. Não, isto é herético completamente. A ação divina é uma ação objetiva, externa. É uma ação sobre o mundo físico. Então, quando eu digo só o conhecimento experimental de Deus vai, não é a experiência no sentido psicológico subjetivo, de jeito nenhum. A experiência no sentido objetivo. Então, por exemplo, se você pega aquelas curas todas que Deus operou a pedido do Padre Pio de Pedro de Cristina, não eram modificações subjetivas. Ah, eu tive uma impressão de que Deus falou comigo. Não, não, não. Ou era uma coisa que acontecia mesmo no campo físico ou não acontecia. Então, existe esta possibilidade do conhecimento de Deus, mas esta possibilidade só tem validade cognitiva para aquele que a experimentou. Ela não é transmissível. Mas acontece que todas as verdades importantes no mundo são assim. As verdades que são totalmente transmissíveis, ou são verdades puramente lógicas, ou são verdades científicas parciais, obtidas mediante um recorte, e uma série de procedimentos de verificação que são altamente deficientes, altamente falíveis, e que se impõem, de certo modo, para uma coletividade até que alguém as desminta. Por exemplo, hoje sabe-se que a possibilidade de você repetir, replicar, replicate, como se diz em inglês, uma experiência científica é quase nula. Sempre existe uma diferença, uma interferência qualquer. A segunda experiência nunca é igual à primeira. Então, no máximo, o que uma ciência atinge, qualquer ciência atinge, é apenas probabilidade razoável. Sempre. Então, no entanto, o conhecimento que é obtido, vamos dizer, pela experiência direta, ele é inegável. Porque é a experiência de uma presença. E a presença o que é? Um aqui e um agora. Não é isso? E o aqui e um agora, que representa, então, um fato. Quer dizer, um fato é uma coisa que aconteceu e que não pode mais desacontecer, mesmo que você o esqueça. Quando eu digo que este tipo de experiência fornece a certeza absoluta, eu estou falando isso do ponto de vista da validade objetiva dessa certeza, e não da crença subjetiva. Por quê? Porque o indivíduo pode se esquecer da sua experiência e ele pode negá-la, inclusive. Ele pode mentir para si mesmo e dizer que não viu aquilo que viu. Portanto, subjetivamente, não existe essa certeza, mas existe objetivamente. Isso quer dizer, aquilo aconteceu realmente, não desaconteceu, embora possa ter sumido da sua memória, ao menos parcialmente. Então, é por isso que eu descrevi ali, se você quer provar que Deus existe ou que não existe, você tem que admitir a existência de um domínio chamado existência, que o transcende e no qual ele está ou não está. E isso é coisa de maluco. Ou seja, Deus está dentro da existência ou está fora dela? Nos dois casos, ele teria que ser menor do que a existência. Ele teria que ser algo que existe dentro de um campo chamado existência. Mas se você acabou de definir Deus como um ser infinito, que transcende todo o campo do existente, então, não tem sentido o que você está fazendo ali. Isso quer dizer que Deus não pode existir no sentido que as coisas existem. Ele pode existir num outro sentido. Então, em um sentido que transcende tudo isso. Mas ainda, você poderia se colocar, quer dizer, fora e acima da existência para julgar o que está dentro dela ou não? Você não pode, certo? Portanto, só existe uma maneira de você conhecer Deus, é você reconhecer que você está dentro dEle. E isso acontece quando Ele quer. Ou seja, a presença de Deus é uma coisa abrangente, que te engole de alguma maneira. Engole e transforma. Esta é a única maneira de você conhecer Deus. Então, é a deificação de que fala a Igreja Católica. Quer dizer, o processo de conhecer Deus é você deixar que Ele o transforme nele. Até o ponto que chega aquilo que dizia o apóstolo, não sou eu mais que está aqui, é Jesus que está em mim. Por que que é Jesus que está em mim? Quer dizer que você deixou de existir? Não. Você só existe e você só tem um eu, porque Deus te insuflou esta individualidade e esta possibilidade de ter um eu. Então, quando você vai se transformando nele, você não deixa de existir. Você pode existir de maneira mais intensa. Está certo? Porque aí sim você se tornou um eu. Aí sim você se personalizou. Está certo? Então, não é a ideia, vamos dizer, da fusão. O eu que desaparece e é engolido numa universalidade abstrata, como mais ou menos é na metafísica hindu. Então, quer dizer, eu não sou mais eu, agora eu sou o Brahma. Então, isso é entendido como uma supressão da existência individual. Mas, na verdade, a existência individual, ela é preservada, está certo? Porque ela é a expressão da vontade de Deus. Ela personalizou você. E não vem por que personalizar, se ele põe só para dissolver e transformar nele de novo. Está certo? Então, é uma... Não é uma fusão? É uma absorção, no sentido... É uma superação, no sentido alemão do Aufhebung, uma coisa que é abrangida e superada ao mesmo tempo. E que, na medida que se supera, se intensifica. Então, este é o verdadeiro caminho para conhecer Deus. Agora, as provas, os argumentos estão todos no nível da razoabilidade apenas. E aí Abertura